Cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. A meta para este ano é aumentar esse número para 3 milhões e 700 mil pessoas. A repórter Mara Kenupi explica quem pode receber o benefício. O benefício de prestação continuada, o BPC, é pago a quem possui renda abaixo de R$ 156,25 por pessoa da família. Idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência incapacitadas para trabalhar, também tem direito a receber o benefício no valor de um salário mínimo. Como no caso de Miranir, ela tem duas filhas e a mais velha tem deficiência visual. A dona de casa não trabalha porque cuida da menina. O benefício do governo federal garante o sustento da família. Eu paguei um desconto de água de luz, estava atrasada, estava até cortada algumas. Então, ajudou bastante e está ajudando muito. Para receber o dinheiro do BPC, é preciso fazer o cadastro único para programas sociais do governo federal. O interessado pode buscar informações nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, que existem em todos os municípios. Pode também acessar a internet pelo endereço www.previdenciasocial.gov.br Ou também ligar para a Central de Atendimento da Previdência Social pelo número 135. A ligação é de graça para todo o país. Pode agendar um horário, levando toda a documentação necessária do próprio requerente, da sua família. E no caso da pessoa com deficiência, agendar uma avaliação que é feita por assistente social e por um perito médico para avaliar as condições para o recebimento desse benefício. Para o cadastro, são necessários os seguintes documentos. Carteira de identidade, comprovante de residência e comprovante de rendimento. Hoje, 3 milhões e 600 mil pessoas recebem o benefício de prestação continuada. A meta do Ministério do Desenvolvimento Social é atingir, até dezembro desse ano, 3 milhões e 700 mil pessoas. É um benefício não contributivo, ou seja, não há necessidade de ter feito contribuições para a Previdência anteriormente. É um benefício assistencial, que visa a proteção social dessas pessoas. E atingir, até dezembro do Ministério do Desenvolvimento Social. Obrigado.